O passado vou deixar Para trás Aquela culpa Não me acompanha Mais Livre sou Me encontrou Senhor Esperança Encontrei No seu olhar Hoje Sem sua presença É o meu lugar Livre sou Me encontrou Senhor Mesmo fraco Eu sou forte Tua bondade me seguirá Mesmo fraco Eu sou forte Tua alegria me encherá Mesmo fraco Eu sou forte Tua bondade me seguirá Mesmo fraco Eu sou forte Tua alegria me encherá A alegria do Senhor é nossa força A alegria do Senhor é nossa força Por isso eu me alegrarei Por isso eu me alegrarei Esperança Encontrei no seu olhar Hoje eu sei Mesmo fraco Mesmo fraco Eu sou forte Tua alegria me encherá Mesmo fraco Eu sou forte Tua bondade me seguirá Mesmo fraco Eu sou forte Tua alegria me encherá A alegria me encherá A alegria do Senhor é nossa força A alegria do Senhor é nossa força Por isso eu me alegrarei Por isso eu me alegrarei Por isso eu me alegrarei A alegria do Senhor é nossa força A alegria do Senhor é nossa força A alegria do Senhor é nossa força Por isso eu me alegrarei Por isso eu me alegrarei Por isso eu me alegrarei A alegria do Senhor é nossa força 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 Por isso eu me alegrarei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri